salve salve rapaziada bem-vindos ao canal do rei dos jogos a fera brabíssima dos jogos que dispensa comentário hein galera galera eu quando eu tô assistindo vídeo eu fico mordido com essas enrolações do cara de se inscreve né então meu recado é rapidão beleza se inscreve aí deixa o velho like aí quer se tornar membro clica aí torna-se membro beleza pronto terminei já essa parte que eu odeio a enrolação em vídeo galera terminei na liga aí galera hoje vamos gravar matchmaster aí tem tempo que eu não gravo beleza mas eu tô continuo jogando tô com 20k de troféu lá ó a liga mais alta é a 30k de troféu depois é só disputa de dos melhores colocados beleza a premiação do matchmaster já foi melhor galera essa temporada aí tá ruim pra caramba não sei porquê beleza vamos coletar a premiação aí da liga grande mestre 1 que é com 20k de troféu terminei na grande master 1 beleza vou cumprir a promessa que eu falei que ia ficar entre os melhores brasileiros colocados nesse jogo que a galera aí duvida mas o rei demora porque hoje rei joga muito muito jogo galera esse dia eu tô jogando derranta aí que eu tô viciado no derranta beleza então vamos lá coletar galera pegamos aqui um box 900 moeda um stickzinho aqui é um poder diamante cinco quatro stickers e 12 horas de troféu galera para quem joga matchmaster sabe que o fire é uma das melhores coisas do jogo porque duplica o número de troféu se você ganhar 50 troféu na partida ele coloca para sem então é 12 horas assim galera então compensa demais mano a única coisa que eu tô vendo que é boa nessa premiação aí beleza vamos coletar e vamos jogar com poder se também a última vez que eu joguei eu acho que vocês viram jogando só com um poder poder lendário beleza pois nós vamos jogar com poder se é para vocês verem o tanto que é forte ah esse poderzinho aí é meio diamante e meio amarelo a raposinha é bom o duende também é bom e o cupido é excelente então não vamos trocar não vamos pegar essa premiação mesmo vamos embora vamos embora agora agora 900 moeda já tô com 12 mil moeda o stickzinho aqui o arquivo aqui do ganha se esse coisa que você pode usar você deixa que é você deixa marcado aqui que ele vai usar quem for jogar contra você vai ver é essa premiação sul aqui beleza e tipo uma um um tacticzinho também um trenzinho muito bom agora os os esticos para formar álb façon já tem o ruim é isso sempre vem repetindo já tem também já tem também a quanta mais um aqui é porque eu já tenho aí ó se eu não tivesse gravando e assisti um vídeo aqui aí a vida mais quarto estica mas eu poderia Queria vir repetido também e eu tô gravando. Então, pra não enrolar o vídeo, vamos pegar. Essa esmola aí, que é ruim. Opa, ganhei quatro spins, mano. Você tá louco? Galera, pelo que eu vi na atualização, colocaram o poder lendário lá na roleta. Se tiver colocado mesmo, vai ficar muito bom com quatro spins aí, beleza? Vamos até rodar. Não tô vendo aqui não, hein, mano? Eu vi lá pela atualização que tinha colocado o poder lendário aqui, eu até estranhei. Ele não colocou, não. Cartola, não... Vamos pegar qualquer coisa que cair aqui pro vídeo não ficar muito grande. Bugou, mano, a roleta? Bugou a roleta, galera. A roleta bugou, mano. Você tá louco. Aí, sem ouro, até que não é de todo ruim. Mas o melhor prêmio que tem aqui é os 30 minutos de on fire. Ou então os 500 moedas aqui. A última, logo... Bugou de novo, mano. Pronto. Vamos jogar, galera. Já coletamos, eu tô com 12 mil e poucas moedas aí, ó. Vamos jogar, vamos escolher aqui... Não, tá, os poderes aqui de baixo já estão certos, esses poderes aqui, ó. Geralmente eu jogo mais com macaco, beleza? Então, bora jogar, galera. Eu jogo, geralmente, eu jogo com macaco. Aí você fala, ah, o macaco só se comprar? Não. Às vezes ele cai aqui na loja e você compra ele por 2.500 moedas, beleza? Só que aqui não tem nenhum poder aqui. Tem essa caixinha aqui, mas esses poderes aqui são três estrelas, não são tão fortes, beleza? Então vamos voltar e vamos jogar aí com o poder SE aí, beleza? Já tem aqui os poderes aqui embaixo já estão certos, beleza? Hoje vamos jogar com o trenzinho aí. Eu não sei se já... Não, a última vez que eu gravei matchmaster eu joguei só com o poder lendário. E tem esse série especial aqui agora. Cada vídeo de matchmaster eu vou fazer com o poder desse série especial pra vocês verem o tanto que é forte, beleza? Então vamos começar hoje com o trenzinho aí. Vou chegar aí a 30k de troféu que é o máximo. Olha, mudou pra caramba aí. Pegamos uma gringa aí, a Dana. Nossa, esse aqui é muito bom, mano. Enquanto caem os baús aqui, ó, dá 5 pedrinhas azul aqui. Quem joga matchmaster sabe que a gente precisa de pedra azul pra carregar o nosso poder e o adversário precisa de pedra vermelha. Então o jogo também você pode jogar por estratégia, marcando ele, beleza? Vamos ativar aqui um poderzinho aqui pra... Oh, que maravilha. Já vamos ativar o trenzinho, ó. Olha só o tanto que esse trem é forte, galera. Mano, olha isso, galera. Nossa, aqui ele pode até desistir da partida, mano. Aqui ele pode desistir da partida, galera. Pra ele acabou, mano. Nossa, Rei, você tá tão humilde, velho. Aqui pra ele, galera, infelizmente acabou pra ele, mano. Já carreguei o poder de novo. Agora que vem a parada, galera. Nunca use tudo de uma vez, mano. Olha o tempo acabando, tá vendo? Então vamos. Pronto. Só numa parada nós fizemos quase 100 pontos, galera. Vai carregar o poder dele. Pegou cinco pedrinhas aqui nos baúzinhos. Poder dele não se compara com o meu, galera. O meu é série especial, é bem forte mesmo. O dele não é tão forte, mas é diamante, beleza? Na primeira rodada, ele tá com 44 pontos. Ó, ganhou um turnozinho extra, joga bem. Minha vez, meu poder já tá carregado. Vou ativar ele de novo. É muito forte, mano. Já vou pegar cinco pedrinhas aqui do baúzinho que vai cair, ó. Aqui, como eu vou fazer? Eu vou fazer... Aqui. Nossa senhora! Que jogada é essa, mano? Cê tá louco. Não vou nem ativar meu poder de novo, galera. Vou guardar. 160 pontos a 51. Sempre que eu terminar meu turno, que eu tiver com meu poder carregado aqui, pra mim e pra ele fica difícil, beleza? Ali, às vezes, se eu ativo ele de novo, às vezes, talvez eu não conseguiria carregar ele de novo, porque o turno já tá acabando, ó. Quem joga matchmaster sabe que aqui é o turno, beleza? Agora a gente ativa ele e tem mais dois movimentos pra carregar ele de novo. Sempre que vocês jogarem com esses poderes especiais, galera, vocês tentam terminar ele carregado. Seu turno com ele carregado. Carreguei de novo. Eu uso ele agora? Não. Guarda pra usar depois, mano. Deixa eu ver como é que eu posso sacanear esse cara aqui. Vou por aqui. Deixa ele carregar o poder dele de novo. Não é tão forte o poder dele. 220 a 68, galera. A parada já tá quase finalizada. Dele não, dela, né? Que é uma mulher e a dana. Joga bem. Infelizmente, a gente tá com o poder roubado. E esses poderes séries especiais, mano? Só comprando, velho. Eu, então, você terminando bem colocado no... Jogando bem, você consegue pegar eles também. Porque, às vezes, no mapa ali de poder aparece pra você pegar. Só que não é fácil, não. Você tem que jogar o dia inteirinho pra você pegar. Às vezes, cai eles vendendo por um real. Eu acho barato. Nossa senhora, jogou demais, mano. Você tá louco. A bicha jogou muito, mano. Joga bem pra caramba. Só que ela jogou ruim. Porque ela podia ter primeiro usado o poder dele. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Eu peguei meu poder no último turno. Tá excelente. Ela tem que reverter em mais de 100 pontos. Dificilmente ela vai conseguir reverter 100 pontos. Quase impossível ela reverter 100 pontos, galera. Dá pra reverter? Dá, mano. Mas o poder dela não é tão forte. Praticamente tá finalizada. Ela podia abandonar o turno, mas ela joga bem e não abandonou, né? Mas ela tem como você abandonar o jogo. Opa! Tá ressurgindo da cinza aí. Vai me trollar, é? Vai fazer o rei passar vergonha porque cantou vantagem aqui da hora. Olha aí, mano. Chegou bem perto, hein? Ó! Você tá louco? Podia ter feito aqui com quatro primeiro. Uh! Delícia! Já vou carregar o poder de novo aqui, ó. Já vou usá-lo logo em seguida, ó. Nossa senhora! Zero! Agora que eu faço aqui, ó. Aí é que eu já venho aqui, ó. E não tem nenhum turno extra aqui. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Ah, aqui eu faço duas vezes aqui. Mas só por fazer mesmo. Aqui já vem. Ainda carregava mais uma vez, mano. 355 a 232, galera. Terminei aí. Beleza? Se esse poder de série especial e são muito fortes. O macaco que eu mais jogo também é muito forte, beleza? E aí, galera, é um excelente jogo, mano. Olha, o On Fire vai funcionar aqui, ó. Vai duplicar o troféu, ó. Olha lá, ó. Viu? 102 troféus. Beleza, galera? Então, o vídeo é esse aí, mano. Quando eu fizer 30k de troféu aí, beleza? Eu faço outro vídeo aí. Eu tô com 20.102, beleza? O máximo das ligas. Vamos conferir aqui se é 30 mesmo. 20, 20, 20, 20, 20, 25. Aí, ó. A última liga. Aí, ó. Aqui, galera, o que eu quero falar pra vocês é isso aqui, ó. Se você terminar nessa liga de 30 mil troféu, você ganha uma caixa de poder série especial, ó. Vem três poderes série especial, entendeu? Esse é o meu objetivo nessa temporada. Chegar aí nos 30 mil, ó. Eu pego 24 horas de On Fire. Uma caixa com três poderes série especial. Um sticker que tá me faltando. Ou seja, não vai ser repetido pro meu álbum. Beleza? E é isso aí, mano. Você tá louco. Beleza, galera? Quem gostou, se inscreve no canal e... Fui, mano. Valeu. Fui.